A missão hoje é um aeroalmoço. Vamos encontrar o amigo Júlio lá em Bragança Paulista. Bora voar? O voo até Bragança Paulista é bem curtinho. Eu decolei ali de Americana, deixei a TZ pelo Portal Represa, seguindo a proa de Cosmópolis para pegar o Corredor Bravo, depois Jaguariona, Morungaba e dali DCT para o Portão Bocaina. É importante lembrar que existe carta VAC para entrar na TZ de Bragança Paulista e existem dois portões de entrada e dois portões de saída. E o circuito é sempre feito pelo lado eco do aeródromo. Quem é da aviação desportiva conhece bem a expressão hambúrguer de 100 dólares. A gente fala isso toda vez que quer arrumar uma desculpa só para voar. A gente convida um amigo de asas para almoçar em qualquer lugar onde tem uma pista de pouso. Voa meia hora, pousa, come um hambúrguer e volta. Pronto, voamos uma hora e gastamos 100 dólares só para, entre aspas, comer um hambúrguer de 100 dólares. Uma das vantagens de visitar Bragança Paulista é que ali do lado tem o condomínio Valeu Dourado. Então, se você tem algum amigo nesse condomínio, vale a pena também dar uma paradinha para visitar. Essa semana, o hambúrguer foi em um dos melhores lugares dentro da Terminal São Paulo. O restaurante Rosário, que fica dentro do aeroporto de Bragança Paulista. O Rosário é um restaurante tradicional de Bragança Paulista. Existe desde 1947. Eles abriram uma filial num food truck lá no aeroporto, onde o cardápio tem sanduíches com nomes de aviões. Eu comi um cheese baron, linguiça, queijo e vinagrete no pão francês. Uma delícia! O lugar ficou muito legal. Colado na pista do aeroporto. Um secapouso obrigatório para quem voa aqui na TMA São Paulo. Quem me recebeu lá foi o Júlio, da Axial Aviation. Ele faz manutenção de homologados e agora começou a fazer também de alguns experimentais. Como ele tem bases em Santa Catarina e em São Paulo, costuma voar entre essas bases com seu próprio avião. Um dos Empire Explorer mais bonitos do Brasil. Que cirros que nada! Olha só esse Explorer! Olha o painelzinho do bicho! Ixi! Isso aqui está bom demais! Então é isso aí pessoal! A dica de hoje é o restaurante do Rosário, lá no aeródromo de Bragança Paulista. Bora voar?